Salve, salve da Vinária e essa é a Vila Geek Hoje eu vim trazer pra vocês aquele anime que todo mundo já assistiu A que a gente passava na TV na sua época em que você era infância, cara Onde você nem sabia o que era anime direito, chamava de anime, desenho Pode chamar de desenho até hoje de boaço, cara Desenho e anime, tranquilo É aqueles anime que acompanha a sua infância e te acompanha até hoje, cara Aqueles anime que te faziam acordar cedo pra não perder nenhum episódio Sai correndo da escola pra poder assistir algum balzer Cara, você lembra desses anime, cara? Lembra o que eu tô falando? Então confere aqui que eu listei 5 desses anime que mais marcaram em sua infância E que você com certeza já assistiu Mas pera aí, antes de a gente ir pra nossa lista, é só um negocinho antes Desce aí na telinha aí pra baixo Clica aí no botãozinho vermelho pra se inscrever aqui no canal que vai tá me ajudando muito Você vai virar um ninja aqui da Vila Geek também Aproveita aí, já deixa o like aí também Já que você fez isso, então eu vou parar de enrolar E vamos iniciar logo aqui o nosso vídeo Em quinto lugar, Yu-Gi-Oh! É uma série de mangá e anime O anime em si foi lá em 98 com sua primeira temporada E depois foi surgido mais ao longo do ano Se eu não me engano, até hoje em dia está sendo lançado Yu-Gi-Oh! A história segue uma gama de um menino chamado Yu-Gi-Moto O nosso Yu-Gi Que remonta a enigma do milênio E desperta o espírito do faraó dentro de si Esse espírito do faraó tem a sua personalidade E resolve todos os conflitos usando o jogo de Yu-Gi-Oh! O jogo de carta, cara Yu-Gi-Oh! é sensacional, cara Quem nunca foi na banquinha lá da feira comprar as cartinhas lá Tudo falsificada e depois ir jogar com seus amigos lá montar o seu deck Os jogos de Yu-Gi-Oh! também tem São daora demais, cara Yu-Gi-Oh! é um grande anime, cara Você não viu? Assista que vale a pena Em quarto lugar, Blade Blade É um anime infantil baseado num brinquedo do mesmo nome, cara Quem que não teve um Blade Blade? Tinha até aquelas Blade Blade de ferro lá Como batia na parede e soltava até faísca E destruia todos dos amigos que vinham batalhar com você O anime foi lançado durante o período dos anos 2000 a 2004 A história sombra um grupo de meninos que batalham com suas Blade Blades O anime foi lançado em vários lugares, inclusive aqui no Brasil Onde passava na Cartoon Network e em outros canais Abrindo nosso pódio, Digimon Também começou como um jogo igual o Pokémon Digimon, ele se iniciou no ano 97 como um bichinho virtual semelhante ao Tamagotchi O primeiro filme foi lançado em 99 E no dia seguinte do lançamento, a primeira temporada do anime com o mesmo nome já foi lançada Chamada de Digimon Adventures Esse anime conta com a história e aventura de um grupo de crianças e seus parceiros Digimons Uma porção de otakus já crescidos conseguiram acompanhar o desenvolvimento de Digimon Desde seu início até hoje e ainda o amam e fazem cosplays que remete aos personagens Em segundo lugar, Pokémon Foi criado por Satoshi em 95 Esse ano que iniciou com os jogos, mas logo se iniciou com o anime também Foi acompanhado por diversas crianças de todo o mundo Pokémon conta com a história inicial de Ash Um garoto que só em ser mestre Pokémon pode finalmente começar sua jornada para caçá-lo Porém ele acorda atrasado e no dia seguinte da iniciação Ele pega o Pokémon que sobrou, o Pikachu No inicio eles não se dão bem por quando Pikachu se negava a lutar ao lado de Ash contra Outros monstria Mas logo eles viram amigos e juntos enfrentam várias batalhas no mundo Pokémon E até hoje o Ash tem 10 anos né E em primeiríssimo lugar, Dragon Ball Dragon Ball é um anime muito popular que vem sendo lançado desde 1988 E mais atualmente foi lançado Dragon Ball Super Conta a história de um garoto ingênuo e puro com uma cauda de macaco e uma força extraordinária Nosso querido Goku Um dia ele conhece Bulma que estava em busca das 7 frases do dragão Então Goku concorda em ajudar Bulma a encontrá-la A partir disso os dois partem por uma aventura e fazem vários amigos e inimigos ao longo do caminho Esse aqui é aquele tipo de anime que a maioria das crianças acordava bem cedo para acompanhar na Globo E em outros canais A maioria das crianças que hoje são adultos ou adolescentes Pegou a época e se divertiu junto com o Goku nessas manhãs de aventura E aí você tinha assistido todos esses animes cara? Você se lembrava deles cara? É uma nostalgia e tanto Vários animes fantásticos Então cara, se você gostou por favor Se não se inscreveu, se inscreva agora vai, não custa nada cara Deixa o like vai estar me ajudando muito Eu acho que ajuda todo o YouTube falar que ajuda né? Tá, mas já que você deixou o like, fez tudo aí Até a próxima, valeu Falou Pera aí, pera aí Clica no vídeo e dá tapa assistente né? Fui